...de um conto de fadas, pois vamos apresentar agora um conto de fadas especial. A deliciosa história da pequena Carlos, uma fada que, diferentemente daquelas que você conhece das histórias tradicionais, se nega a aprender pelo antiquado livro das fadas, porque quer inventar suas próprias mágicas. Além disso, ela tem uma teoria muito própria para explicar o mundo. Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica parado. Como qualquer criança esperta, Clara Luz não gosta de um mundo parado. E, sendo assim, vive tendo ideias lindas e mirabolantes. Sua mãe morre de medo do dia em que a rainha das fadas descobriu que ela nunca saiu da primeira lição do livro das fadas. Então, com vocês, a fada que tinha ideias. Obrigada. 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 Ah não, é que o mundo gosta de um mundo parado. Mundo parado? Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. Quando alguém inventa errado, o mundo fica parado. Tá, né? Tem um pico. Dá um bom passarinho. Que bicho esquisito é esse? É um bone, mamãe. Eu sou meio passarinho. Mas Clara Luz, que bicho esquisito é essa de passarinho com três asas? Ao menos foi duas. Consente. Mas mamãe, ele gosta de ter três asas. Não gosto não, senhora. Faça agora me consertar já. Não consigo mamãe. Não consigo mamãe. Não consigo dar pra mim. Principalmente. Veja só, eu vou evitar que eu gosto de três asas. Pois Clara Luz, você poderia ver. Minha filha, por favor, hoje chega de fazer experiência. Até agora você já fez quatro. Só aproveitar é o coco. Sim. Pois bem, eu vou ter que dar uma saída pra desencantar algumas princesas. E quero ir sem preocupação. Acho que eles já sabem fazer os bolinhos de luz. Enquanto a chegar ela faço o bolo. É a unica coisa que falta. Sempre passei muito bem. Tá ligado? Tiver que essa que elas vão dar É para a pessoa que vai estar em vermelhinha Ah, sei Aquela estrela cadete e muita amiga de Clara Luz Aquela mesmo Não sei por que Clara Luz Mas a gente vai me dar mais calma Chega a ficar tonta com as duas Com metas de correria Prefindo se esconder atrás das louvias Quando vai ser a festa? Amanhã A gente vai estar cuidando Marinha de Luz 250 gramas de raio de sol 250 gramas de raio de rio E uma colher de chá Maneira de fazer. Vistões de veias raias de sol e de rio, vai até sair do país. E se então, é meio de rio. Que fácil! Não sei como certas pessoas podem achar que eles vão fazer tudo. Estou tendo uma ideia. O primeiro que faço, o molho cresceu. Em vez de uma mulher de chá, eu puser o rio quando tenho, vai sair um molho enorme. Amanhã amanhã, alguém vai precisar fazer o molho das velas. Mas outra coisa, o relom é um inteiro aqui dentro de casa. Um jeito é ir para a janela e piscar o primeiro com o passar. Que sorte! Peguei um milhote de relom. Quer fazer relom, pode me soltar? Vai, meu amor. E sim, mas é uma brincadeira ótima. Você vai gostar. Não sei que brincadeira é essa, mas sei que não vai gostar. Você não quer ser o perfeito do meu bombo? Vai ser tão interessante. E eu, perfeito de bombo? Por isso que eu quero ser o meu investimento de realizar. Você entra e depois sai. É só para fazer o bombo crescer. E passa uma dor que soltaram o meu bombo. Ele não é bom. Puxa, o PD deve ser divertido mesmo. Agora que você vai adorar, até podemos convidá-la assim. No meio da festa, você pode adorar e dar um sujo danado em todos. Vai ser convidado lá. Podem ir ao lado de vocês dois. Se quiserem, podem vir ao aniversário. Mas não passa a ser um vídeo. Não viram a festa de avessar o mundo. Você não tinha nada que usar o mundo para fermer o seu lado. Vou prestar o queixo, mamãe. Pronto! Já sou muito dentro da massa, sem esperança, fica só dentro. E agora? Só o virei de novo amanhã. Para me pular aqui, me dá umas suas bolinhas. Nunca vi ninguém, não a roubar. Bom, agora a gente vai me ajudar. Capricha assim. Vamos crescer bem. Meu Deus! Era para crescer. Mas não tanto assim. Olha só! O rio de luz está saindo da garra de clara-luz. Será que há alguma mágica? Não pode ser a luz. Existe nenhuma mágica assim no livro das fadas. Existe sim, na página 23. Socorro! Não sei poder ir socorar. Ele está pedindo socorro. Vê de vez da página 23. Está aqui. O que está na página 23 é como transformar a cobra em tua imagem. Não está no livro. Não podemos fazer nada. Nem quero pensar no que vai acontecer quando a rainha descobrir tudo isso. Estou aqui, mamãe. Faço uma mágica depressa. Não sei o que vou fazer com essa massa. Vai acabar indo lá na terra. Meu Deus! Vou ter que fazer uma mágica que não está livre. Vire um cometa. Meu Deus, mamãe! Quando você queira, faz cada mágica. Apenas que você perde tanto tempo em cantar um filhinho com as minhas princesas. Meu filho, você tem tantas ideias, hein? Seria bom se tivesse menos. Vem, mamãe! 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 Quanto anos a vermelha está fazendo? Nove milhões de anos. Isso para uma estrela é pouca. Ela é muito pouca. Como é bonitinha, não? É engraçadinha, mas o pouco não é nada demais. Venham, venham todos cantar parabéns Venham, venham todos cantar parabéns Para a melhor amiga da minha filha Chega, chega, chega Só quero saber o que fizeram para o meu filho Fui informado de que foi aqui nesse caso que ele entrou Foi aqui mesmo, meu irmão Nós vamos tudo Ela tem um gênero terrível Saia de perto de mim Mas minha senhora, de que filho a senhora está falando? Eu não sei de nada Não se passa de boba Pensem que pode transformar o filho dos outros No comendo e fico por si mesmo Ou me derrubar o meu filho já Ou eu queimo tudo nessa casa Ele está queimando a minha filha Eu não sei de nada Eu não sei de nada Mas minha senhora, de queijo a mãe da Sala Foi ontem mesmo Eu? Foi ontem mesmo de noite Porque a senhora trouxe um pouco e ele não comenta Vou dar queijo a mãe da Sala Vou dar queijo a mãe da Sala Essa menina vai receber o cachimbo que ela vai ver só Ela vai ser de aná Quer saber? Não tenho medo nenhum das suas queixas Por que dar queijo? De que modo? Só vai se juntar na casa dos outros? Não tem educação? Não Não tem isso mesmo A senhora deveria estar contente em ele ter um filho comenta Mas isso, vem reclamada Na minha família, sempre quisemos que nascesse um filho comenta Mas nunca nasceram nenhum É? Claro que é É o filho comenta Que é o mesmo que derrubar o príncipe ou aterrei Já pensou em ele ter um filho comenta? Prefiro ver O caso é que fico com muitas saudades dele Desde que virou comenta, nunca mais apareceu Só por isso É em casa É em casa É em casa Isso faltou outra razão É mesmo? O que é que eles fizeram o filho comenta que o pai tem esse filho? Meu Deus, eu pensei que eu ia ter um trabalhão ainda para tomar essa história É verdade assim, mamãe Não, não, não Não, não Não, não Não, não Claro Eu juro que eu não sabia de nada Foi tudo culpa da minha filha Não é nada Não é nada É difícil É pegado comigo Tem gente que não vai fazer contigo É possível sim É um pouco de trabalho É impossível 2, 3 horas de peste 1, 3 horas de peste 2, 4 boom 1, 4.... lokít신 0, GTA 0, GTA 0, GTA 0, GTA 0, GTA 0, acá Acabei de responder aí, o que é que tem nos bichos que estão no momento? É lógico que os bichos são de fazer um evento na neta. O que é que tem nos bichos que estão no momento? É lógico que os bichos que estão no momento. Música Obrigado.